Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos ao canal e a mais um dia de vlogmas. Hoje tem resenha de Minha Julieta, o livro da Lisa Raven, publicado pela Global Out. Eu já fiz resenha de Meu Romeu, então vai ficar linkado nos cards pra vocês, mas não se preocupem porque essa resenha tá livre de spoilers. Esse livro é... ele começa exatamente do ponto final de Meu Romeu. Então o leitor vai conseguindo pegar um pouquinho de cada parte desse quebra-cabeça pra montar a história do Ethan e da Cassie. Parece que em Minha Julieta os sentimentos estão ainda mais expostos do que a gente viu em Meu Romeu. Parece que é tudo muito visceral, estão todos muito a flor da pele. A Cassie tá com muito medo de se magoar e a gente consegue, nesse livro, ver realmente o que aconteceu. E o Ethan tá tentando consertar as coisas da melhor forma que ele pode, da melhor forma que ele consegue. Os sentimentos em Minha Julieta são tão profundos que tem alguns capítulos que parece que o leitor sufoca. Eu me senti sufocada, mas não num sentido ruim. Eu me senti representada nesse relacionamento do Ethan e da Cassie em algumas situações. Eu senti como se eu tivesse me afogando em tanto amor, tanta mágoa, tanto desespero, tanta vontade de amar, de aprender, de crescer junto. E eles com certeza me fizeram amar e odiar os dois ao mesmo tempo agora. Se no passado a gente achava que o Ethan era inseguro, ele era aquele cara que não queria se envolver, e a Cassie que meio que pisava em ovos pra não magoar ninguém porque ela queria ser a menina perfeita, a gente vê que no presente e aqui em Minha Julieta, a gente vê uma faceta completamente diferente dos dois. A gente entende o porquê do Ethan ser assim e o porquê da Cassie pisar tanto em ovos e o medo que ela tem de se magoar por uma terceira vez e de confiar o coração dela pra uma pessoa que ela já confiou duas vezes e nas duas vezes ela saiu muito magoada. Um ponto positivo desse livro foi que eu senti todas as emoções que os personagens estavam sentindo. Eu acho que a autora conseguiu fazer com que o leitor sentisse tudo isso. Bom, eu pelo menos. Eu vi que quando o Ethan e a Cassie se amavam era de fazer a terra tremer, mas quando eles se odiavam era uma coisa visceral, era uma coisa que exalava pelos poros praticamente. Era um ódio que parecia que os olhos emitiam um raio laser. E tanto no passado quanto no presente, quando tinha trocas de olhares, parecia que a pele ia queimar, porque eles se olhavam com uma intensidade tamanha que, ai, sufocava. E tanto no passado quanto no presente, quando o Ethan olhava pra Cassie, ou quando era Cassie quem olhava pro Ethan, que tinha essa troca intensa de olhares, era tão intenso que parecia que queimava a pele. Todas as cenas de beijos e abraços entre os protagonistas é de tirar o nosso fôlego, com certeza. Mas como nenhum relacionamento é perfeito, e a gente sabe que no caso do Ethan e da Cassie, o relacionamento deles não era flores, mil maravilhas, quando eles discutiam que tinham as cenas de discussões, eu me peguei chorando várias vezes. E parecia que todos os sentimentos deles, as lágrimas, iam afundar uma casa. Porque era tudo muito intenso, é tudo muito real. E por mais que, de repente, a gente não tenha vivido um relacionamento como o Ethan e a Cassie viveram, a gente meio que consegue tirar uma ou outra coisinha do relacionamento dos dois, e tentar relacionar com a nossa própria vida amorosa. E eu fiz isso várias vezes. Então, por isso que pra mim os sentimentos dos dois foram muito reais. Por isso que os sentimentos deles foram muito intensos, e fizeram com que eu sentisse toda essa intensidade, toda essa paixão, todo esse ódio, essa mistura de sentimentos. Eu amei esse livro justamente por mostrar o quão frágil a gente fica quando a gente ama alguém. O quanto a gente desperta as sensações no outro, e o quanto a gente consegue se entregar e espera que o outro não parta o nosso coração. A gente deposita tanta esperança, tanta expectativa no relacionamento, e às vezes a gente se frustra, porque nem todo mundo é perfeito. Nós não somos perfeitos, o próximo não é perfeito. Então, o relacionamento, a gente vai crescendo junto com a outra pessoa. E foi uma das coisas que eu mais gostei em Minha Julieta. Foi sensacional. Eu amei demais o Ethan e a Cassie, e com certeza eles têm um espaço reservado no meu coração. E um espaço bem grande. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu tentei focar mais no que eu senti, no que os personagens sentiram de uma certa forma, que é pra não dar spoiler pra vocês. Fiquem ligados, porque na próxima sexta-feira tem resenha de Coração Perverso, que é o terceiro e o último volume da série Starcross, da Lisa Raven, que vai contar a história da Elissa Holt, que é a irmã mais nova do Ethan, e do Liam Quinn. Então, fiquem ligados, porque vai sair resenha, e eu amei aquele livro. Se é que eu já posso adiantar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês deixem um like, que vocês deixem um comentário. Me contem se vocês já leram essa série ou se vocês pretendem ler. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam. Tá rolando vlogmas. O vlogmas vai até o dia 31 de dezembro aqui no canal. E é isso. Vejo vocês amanhã. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.